E a lembrança que eu tenho é o comecinho, né, aventurando, tentando mostrar quem eu era, o Ave de Prada, era o meu primeiro disco, um show totalmente irreverente, as pessoas ficavam sem saber o que era aquilo, eu parecia a Jane Joplin do Sertão, parecia mais uma cantora de rock, com um jeito diferente de me comportar, de cantar, e fui acolhida naquele palco. Eu particularmente tenho um afeto por aquele local ali, aquele teatro, eu fui a muitos, eu fui a muitos shows ali, eu assisti tanta gente ali naquele teatro, então eu estou muito feliz de ver o teatro reaberto, é mais uma casa de show que a gente ganha, numa cidade como o Rio de Janeiro, com tantos artistas incríveis, esse aqui é o camarote do Brasil, e de repente tem tão poucas casas de espetáculo, assim, para a música também funcionando, né, tem muito teatro, assim, com suporte mais para teatro, mas que alegria, viu, parabéns. E parabéns também porque o teatro está sendo reaberto, e com essa grande diva do teatro e da música, que é a Bibi Ferreira, de que eu sou muito fã, quando eu comecei a fazer teatro na Paraíba, as pessoas me chamavam a Bibi Ferreira da Paraíba. E a Bibi Ferreira da Paraíba.